Queres vir ao bungalow? Tô cansado desse flow Chuva Que eu sou É o ali diretamente do caixão mais próximo Eu já vivi duas vidas após dois crematórios E se isto é fishback ou fiz moeque de prepósito Mais escuro que o beach black a dar-te as beques no velório Enterrei a minha alma na companhia da Amália Temos os dois o mesmo faro, o fato que a faminal Não queria ser moldado ao caixão em decomposição Este som é para quem se ilude com lugares garantidos Sinceramente só estás a jogar play com o polegar partido Tá na hora de soares como soei para ter a minha lírica Criar assassina faz de lendas lengas lengas visto Convido-te a ti a vires ao bungalow Isto é o cão de Andalu Pa' vês quem me banalizou Estes tatuco onde eu sou nuco Pa' sem minha infância ouvir Ou ficas em forma de azul Isto é o gesto mais indigesto Isto é o gesto mais indigesto Isto é o gesto mais indigesto Ou ficas em forma de azul Isto é o gesto mais indigesto Aquele que eu vejo e que eu detesto Para esta merda que eu não prejo Dá-me o grinder Dá-me o grinder Dá-me o weed Com o jubafé de cristais E quantas putas que vão vindo É um pirafe Nada mais Eu quero é pussies e bom vinho Levo a Lucy para o Mingo Trago a Fanny Só para fazer rodízio nos quintais Sou Al Capone a captar o descapotável A bater em alta cilindrada Mais que o Eagle na Jamaica Da Weasel com mais caias Perfeta que não maia Em cavacar o cavaco que só desmaia Maia Mas nunca mais Mais que uma vez Vais ver que vês Que assim que a falha enorme É uma forma de perderes a confiança E eu Nariz empinado Assim que ela avança Para ser feliz e pinado Não sou Dom Juan Sou mais Dom Simon Prefiro apanhar a puta Do que pôr a puta apanhado o dom Mais funcional que o postiga na seleção É intencional quando estiga com tanta convicção Isto é o gesto mais indigesto Isto é o gesto mais indigesto Isto é o gesto mais indigesto Ou ficas em forma ou das um Isto é o gesto mais indigesto Qual? Daquele que eu vejo e que eu detesto Ah Para esta merda que eu não presto Ou ficas em forma ou das um time Para acordares e sentires-te bem Em sítios mais comuns do que lugares A tocares Por um vinho tem Mas que tem Vinho para comungares Por isso vem Reza sem Maria Diz Ave César Em replay Amén Como a Ripley Sem o alienígena Ouves rock na floresta Só para seres mais indígena Mas ao teu gene fiz um hackman E agora riste-na Esperança de não me veres Mas viste-me a passar por ti Entre o Putin e o Houdini Now you see me Por isso tremes Como um Pudim Boomfiri Jim Como o Sub-Zero Combate mortal Machés imortal Eu te zepo Cabeças no ar Rolam como patins em linha Linhas fazem ping E ao domingo Estás na caminha O Elder Scrolls Está em mod blazer Sem camisinha Mulheres ao colo São raspadinhas Para rapidinha Dinhas Que vira o pangalou Armada em Magali Tercomano Megalow Que fez de ti javali A tua lírica Cantalow Mas sentiste um L alívio Ao reparares que és fictício Como ao espírito natalício Aleluia Já nasceu o Salvador da Unesco Que pinta um fresco Com um cenário mais burlesco Que incesto Foto com o meu irmão Para criar pais deus E dou à luz Rap retardado Para ter mais views Isto é o gesto Mais indigesto Isto é o gesto Mais indigesto Isto é o gesto Mais indigesto Ou ficas em forma Maldável Isto é o gesto Mais indigesto Daquele que eu vejo E que eu deste Para esta merda Que eu não brejo Ou ficas em forma Maldável Azul